Olá, tô toda arrumada hoje. Hoje é dia de noitada, então vai ter dica de noitada, o que fazer no Rio de Janeiro, numa noite de sábado. Na verdade, de quinta a sábado. Vambora que eu já vou explicar pra vocês. Nós já estamos prontos e saindo de casa. Hoje a noitada vai ser no The Rock Bar. Ele fica no Jockey, no Rio de Janeiro, lá na Gávea. Bora! A entrada fica aqui, na frente da Praça Santos Dumont, no Baixo Gávea. E ao entrar, é só virar à esquerda. O The Rock Bar fica no ESC, ou SXC. O The Rock Bar, ele é um bar de temporada, então ele não tá aqui o ano inteiro. Pra isso, o importante é você seguir eles lá no Instagram. Chama-se arroba therockbar.rio. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, pra vocês saberem quando vai tá aberto e quando não vai tá, que aí seguindo por lá é muito mais fácil. Como funciona a entrada na maioria das vezes? Lembrando que isso pode variar de época e de show. Mas normalmente eles liberam dois links. Um pra você colocar seu nome na lista, e nesse caso sua entrada é gratuita. E se posso dar um conselho de quem frequenta muito esse lugar, é chegue cedo. Porque dependendo do show e do dia, a lota real. E o outro link é pra quem prefere a comodidade de simplesmente chegar. Nele é vendido ingresso pra quem não gosta de fila e também tem a posição de mesa ou camarote. Que nessas duas opções, muitas vezes é revertido até em consumo. E é o que eu mais recomendo. Lembrando, não é um publi, não estou ganhando nada. Eu só amo vir nesse lugar. Aqui é um bar super divertido. Tem só uma galera bonita, gente da minha idade, né? Um público mesmo que goste de rock, né? Eu adoro, então eu sou até suspeita pra falar. Hoje a gente vai assistir um show da banda Capital Electric. Então é uma banda que vai tocar músicas do Capital Inicial e além disso tem DJs também. Agora, por exemplo, eu tô tocando DJs. Então por isso que é tão importante seguir eles lá no Instagram pra você saber tudo o que tá rolando. Além do Capital Inicial que tem hoje, a gente às vezes escuta a Legião Urbana, Queen, YouTube. São bandas nacionais e internacionais. E aí E aí E claro que eu não podia deixar de mostrar pra vocês o motivo que eu venho pra cá. A principal, comer esse hambúrguer é divino. Olha, vocês vão ver. Eu falei de boca aberta, por isso que eu não botei esse vídeo no ar. Vem, vocês vão amar. Tchau. 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 E eu espero que vocês tenham curtido tudo como eu curtir aqui. Não deixe de curtir o canal, não esquece de se inscrever. Vocês me ajudam muito. Até a próxima festa!